E de mentir, eu só de gato, mandando um salve pro bonde da vida natal Que o amor é eterno, amor por ele, é só demais Não tem nada, por Deus seja minha, quem fala minha voz, pra me zoar Ela aceitou, ela rebolou, ela quicou e quicou sem parar Ela aceitou na pica do chefe, na pica, na pica, na pica, na pica, na pica Me desculpa pai, me desculpa mãe, hoje eu vou salvar o chefe da cintura ignorante Eu senti minha cabo, eu senti minha cabo, eu senti minha cabo, eu senti minha caboao Tudo que eu faço isso, eu senti minha cabo, eu senti minha cabo, eu senti minha cabo Tava eu de madrugada, no monti histories, ele bateu no meu portão Pra nós dois fazer um amasso, foi só sentada com raiva Sentada com raiva, foi só sentada com raiva Cheia de maldade, brotei na base pra treta Sei que tu tá na intenção de fuder a noite inteira Então roda, toca, tudo na minha você Então roda, toca, tudo na minha você Tchau